Meu nome é Juliano Oliveira, eu sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes, chefe do Parque Nacional das Araucárias, e para falar um pouco sobre o Parque Nacional das Araucárias, ele foi criado em 2005, completou 10 anos de criação, e é uma unidade de conservação voltada para uso público. Tem como foco essa atividade. Além disso, ele se presta a atividades como pesquisa científica, então nós temos diversos programas sendo implantados, um deles, que hoje é o foco principal, é a reintrodução do papagaio de peito roxo, que é uma espécie que foi extinta localmente, e agora está sendo reintroduzida graças ao apoio de programas de pesquisa e o apoio da comunidade. Nós temos diversas ações que estão sendo feitas junto com a comunidade para que elas apoiem esse programa e tenham sucesso. Além disso, nós temos o apoio forte do Conselho Construtivo da Unidade, são as diversas instituições que se reúnem para ajudar nas decisões e dar os rumos da unidade de conservação, e procuramos fazer outras ações como controle do javali e educação ambiental.